Quatro times e duas vagas para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês o que cada time precisa fazer para continuar na Série B do Brasileirão. A gente já mostrou ontem o que cada time precisa fazer para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda restam duas vagas e agora a gente vai mostrar um pouco do que cada time precisa fazer nessa última rodada que acontece no sábado dia 25 todos os jogos às 5 da tarde. O ABC ele já caiu, ele já caiu como lanterna da competição e o Londrina também. Então restam aí duas vagas para quem vai para a Série C e duas vagas, na verdade dois times que ainda estão aí nessa luta também que não estão no Z4 e querem ficar fora dele. Então são quatro times que ainda podem cair, são duas vagas. A classificação tem a Chapecoense e a Tombense com 37 pontos na zona de rebaixamento e fora dela Ponte Preta e Sampaio Correia com 39 pontos. Então vamos começar por quem está fora da zona de rebaixamento. O Sampaio Correia que goleou em seu último jogo na penúltima rodada, ele precisa, depende só de si e ele enfrenta o Sport Recife fora de casa. O Sport ainda está brigando para subir para a Série A, então é uma tarefa que não é das mais fáceis. Inclusive dos jogos que tem pela frente talvez seja o jogo mais difícil. Mas o Sampaio Correia ele tem uma vida um pouco melhor por conta da sua pontuação. O Sampaio Correia ele, se ele não vencer, se ele vencer o Sport ele já está garantido na Série B. Mas se ele não vencer, se ele por exemplo empatar, aí ele vai ter que torcer contra a Ponte Preta, que vai torcer contra uma vitória da Ponte Preta e contra a vitória também da Chapecoense e do Tombense. Agora se perder, aí vai ter que torcer também por derrota da Ponte e também de novo da Chapecoense e do Tombense. A Ponte Preta também depende só dela para seguir na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela vai receber o CRB, que já não luta por mais nada, em casa. E aí é a mesma história praticamente do Sampaio Correia. Depende só dela, vencendo o CRB está garantido. Se não vencer o CRB, aí um empate garante a Ponte Preta desde que Tombense e Chapecoense não vençam seus jogos. Ou, no caso de um desses dois últimos vencerem, aí vai ter que torcer por uma derrota do Sampaio Correia, que está uma posição acima. O primeiro na zona de rebaixamento é o Tombense. E para seguir na Série B, ele precisa vencer o Mirassol, que luta para subir para a Série A ainda, em casa, e torcer por tropeços da Ponte Preta e do Sampaio Correia. Um dos dois tropeçando, ou seja, não vencendo, já garante o time de Minas Gerais na Série B do Campeonato Brasileiro. Já a Chapecoense é praticamente a mesma coisa, apesar de ter a mesma pontuação que o Tombense. A Chape precisa vencer sua partida e ela enfrenta o campeão Vitória, que não se sabe se vai jogar com todos os seus titulares. Ela vai receber o campeão Vitória em casa e vai depender ainda de derrota da Ponte Preta, derrota do Sampaio Correia e, ainda por cima, também uma derrota do Tombense. Se o Tombense empatar, também já serve desde que a Chapecoense vença sua partida. E aí, obviamente, um empate também da Ponte ou do Sampaio Correia garante a Chapecoense se vencer na Série B do Brasileirão. Deu para perceber que está bem imprevisível, né, essa última rodada da Série B. E a gente está falando de times tradicionais, como a Chapecoense, a Ponte Preta e o Sampaio Correia, que toda hora parece que está ali lutando para subir. Esse ano não foi muito bem. E você, vai acompanhar esse jogo? Comenta aqui, não esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no nosso canal e continue acompanhando a gente.